A gente acompanhou aqui no TV News a batalha do apresentador Geraldo Luiz pela vida contra a Covid-19. Ele chegou a ser internado, passou maus bocados e agora a gente chega a um comunicado emocionado do próprio Geraldo Luiz sobre esse tempo em que ele ficou internado. Inclusive, ele mostra uma imagem do momento em que ele está no respirador. Então, salvo engano, é a primeira vez que essa imagem está sendo mostrada nas redes sociais pelo próprio Geraldo. Antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges e esse aqui é o TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, é fácil se inscrever. Clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram, arroba jornalista fernando borges. Graças a Deus, o apresentador Geraldo Luiz venceu essa doença, a Covid-19, que tem edicimado o Brasil inteiro. E nas redes sociais, o Geraldo, ele fez um desabafo. Escreveu a seguinte mensagem nessa semana através do seu Instagram. Encerro esse dia com o meu sentido de amor a Deus e a vida. Dias de dor, dias de vitória, dias de luta. Tenho duas datas de nascimento. Agora, 13 de maio. E quando saí da UTI, com 85% do pulmão tomado por esse vírus. Tive o milagre do livramento e chegar agora aos 50 anos curado. E aí, na sequência, gente, ele divulga a imagem, olha só, do momento em que ele estava com o médico, né, aparentemente, na UTI. Não sei se é o médico ou o filho dele, né, mas aparentemente é um médico. Mas está bem aparentado, porque também parece um pouco com o filho dele nessa imagem. Ele não chega a marcar quem seria a pessoa, mas é realmente uma imagem impactante. Graças a Deus, ele sobreviveu a essa doença. Não esqueça de deixar seu comentário, de se inscrever. Te encontro na próxima conexão.